Salve seus maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai estar invocando o Rá 100 vezes, o Deus fraco, para a gente conseguir a nossa esteira de duelo. Essa esteira dele é uma esteira que é difícil de conseguir porque você precisa invocar o Rá 100 vezes. Então a gente está trazendo um deck para vocês, onde vocês vão conseguir com apenas 4 a 5 partidas, estar com essa esteira de duelo. Eu estou aqui junto com o nosso amigo Francisco, ele me ajudou aqui em live. Salve Francis, está aí? Salve seu amigo. Ele está aqui, ele vai estar jogando com a gente agora e mostrando a vocês a maneira mais eficiente que a gente achou para estar invocando o Rá. Eu quero mandar também um salve para o nosso amigo do canal Strange, a gente iria fazer uma live jogando com o deck que ele postou. Por sinal, muito bem feito e a gente foi adaptando algumas coisas e conseguindo nessa adaptação aqui. Eu vou estar explicando a vocês o que é que vocês precisam. Vocês precisam, primeiramente, do Dragão Alado de Rá. Esses 3 discípulos de Rá, se vocês não têm, vocês podem colocar outros 3 monstros qualquer. Só vai dificultar um pouco mais, mas não tem problema. Se você tiver os discípulos, coloca os 3. Se você não tem os discípulos, coloca 2, coloca 1 e coloca mais 2 monstros no campo que sirva para você conseguir invocar o Dragão Alado de Rá. Então, a principal carta do deck que você tem que ter é o Dragão Alado de Rá, junto com o Bola de Gude, o Gondogol que você pega no mercado. Ele é muito eficiente para você conseguir invocar o Rá 100 vezes de forma eficiente e rápido. E outra carta que a gente vai estar precisando é a nossa querida Parede da Disrupção. Se você não tem a parede, você pode estar utilizando uma bexiga. A bexiga também vai te ajudar bastante, mas se você tem a parede, vai servir melhor. E nossa outra carta aqui, que é muito importante, o Tornado Localizador. Se você não tem o Tornado, você pode usar a bexiga junto com a espada, para você ficar aí, nunca deixando suas cartas acabar. Mas eu prefiro usar aqui o Tornado, que ele é barato, ele é uma carta normal, então é bem tranquilo de você conseguir. De resto, coloque carta para você escavar. A gente está utilizando aqui 3 Martelo Mágico, que você consegue no mercado. A gente está utilizando 3 Tássia de Ases aqui, que você consegue jogando contra a Boot, eu acho. E a nossa querida Jarra da Ganância, que você consegue no mercado. Então você vê, o deck está bem simples e bem eficiente. A gente vai conseguir invocar o Harra bem tranquilo aí. E vai conseguir invocar o Harra entre 15 a 23 vezes aqui, em uma mesma partida, beleza? Então vamos começar aqui a partida. Eu estou utilizando Reiniciar, porque eu não tenho o Duelo no Aguardo. Se você tiver Duelo no Aguardo, utiliza Duelo no Aguardo, que vai acabar sendo mais eficiente. A gente não está utilizando o Duelo no Aguardo, porque eu não tenho. O Francisco, ele tem e ele vai estar utilizando aí Duelo no Aguardo. Como eu não tenho, eu vou estar utilizando Reiniciar. Mas se os dois tiverem Duelo no Aguardo, vai ficar show da periqueta. Se você quiser montar esse deck, entra no nosso Discord. Sempre tem muitas pessoas aí querendo pegar a esteira do Harra. Então o link do nosso Discord está na descrição do vídeo. Assim como também, como vocês podem utilizar esse mesmo deck para estar montando outros decks aí. Outros decks não. Para estar farmando outros monstros aí, outra esteira de outros monstros, beleza? Eu estou aqui com habilidade, mas eu não vou utilizar habilidade, não precisa. Não esquece, gente, se você gostar desse conteúdo aí, deixar aquele like, fortalecer o canal aí, beleza? E se inscrever no canal se ainda não é inscrito, valeu? Vamos tentar invocar o Deus fraco aqui 100 vezes. A galinha pintadinha. Vamos para cima dele. Nossa, já ia dizer que ela acertou duas vezes, mas não, ela acertou uma vez só. Olha a quantidade de taças que ele veio na mão. Caraca! Bicho é o mesmo, viu? Vamos lá. Ele não veio com o discípulo. Se ele viesse com o discípulo, ele já tinha baixado. A gente veio aqui com o discípulo. Já vamos descer aqui o discípulo. Vamos lá para cima dele. A gente já já vai estar com o combo na mão. Esse deck é muito rápido de você ficar com o combo na mão. Abaixo no campo, gente. É bem tranquilo. Vamos lá. Vamos baixar aqui nossa jarra. E já vamos baixar aqui nossa parede. Para cima deles. Vamos lá. Tirulipa show. Vamos ver aí se ele vai pegar o discípulo. Vamos lá. Ele tem que baixar o discípulo lá a qualquer momento. Ele não tem o discípulo, mas ele tem a Venus. Na certa, porque ele já tem um Rá lá, né? Ele está utilizando um deck um pouco diferente do meu, né? Ele está utilizando com a Venus. Mas a maneira que eu estou te mostrando o deck aí é uma maneira que é bem eficiente. Funciona perfeitamente. Vocês vão perceber agora. Você também pode estar utilizando lá a Venus, caso você não tenha o discípulo, que vai funcionar também. Você utiliza a Venus para poder estar baixando aí o Rá. E vai ser perfeitamente plausível. Então, vai depender aí das cartas que você tenha. Tem pessoas que não conseguiu dropar o discípulo de Rá aí, cara. É bem foda aí. Mas tem pessoas que não conseguiu fazer isso. Então, se você não conseguiu fazer isso, pode usar a Venus aí como estratégia aí, ó. A gente errou aqui. Geralmente eu dou azar com isso, cara. Eu vou errar as duas. Estou virando no modo de coentro. Valeu o quê? Nossa, cara. Eu dou azar virando na gota com isso, cara. Eu dou muito azar. Vamos lá. Vou botar aqui o outro martelinho mesmo. Eu dou muito azar. Vamos lá. A gente falta pegar o Rá. Vamos ver se a gente pega o Rá. Só falta o Rá aqui. Vamos lá. Essa bola de gude pode ficar. Vamos ver se a gente pega o Rá. Nada de Rá. Caraca. É, parceiro. Nada de Rá. Vamos lá. Tem muito que pegar o Rá. Nossa. As cartas dele lá já estão quase acabando. Não fiquem no desespero. Esse tornado aqui serve para não deixar acabar. Olha lá. Ele já convocou o Rá. Só falta o nosso. Não ativa o efeito do Rá. Não pode ativar o efeito do Rá. Beleza? Não ativem o efeito do Rá. Isso é muito importante. Vamos para cima dele. O pote. Você pode colocar um pote no deck. Ele está utilizando lá um pote. Ele vai estar utilizando o pote para trazer a taça. E para estar me ajudando eu pegar o Rá. Beleza? É uma maneira de você estar ajudando a você mesmo. E olha. A gente conseguiu já o Rá. Então agora. Show da periqueta. Combo feito. Combo feito. Combo perfeito. Vamos lá. Agonoma. A gente já está com a parede ali no deck. Já está com a parede ali no campo. Ele também já está com a parede lá. Pau. Pau. E pau. GG. Não ativeu o efeito. Botou aqui. Vamos lá. Se ele já tiver a bola de gude. Ele já vai bater. Vai baixar a bola de gude. Já vai bater no nosso Rá. Então o nosso Rá. Ele vai ficar flipando todo o tempo. Toda vez que ele flipa a gente. Toda vez que a gente desvira ele. Ele conta como invocação. Então vamos lá. Ele agora deve sentar a tamancada na gente. E aí ele vai zerar. Vamos lá. Desceu. Usou a parede. Zerou. E aí o efeito dessa bola de gude. É toda vez que ele atacar a gente. Ou a gente atacar ele. Nosso monstro ele é virado para baixo. Então. E toda vez que a gente desvira. A gente é como se estivesse fazendo uma invocação. Então é extremamente perfeito e eficiente. Então agora aqui. Só vai. Já está com o combo aqui. Perfeito na mão. Já foi. Botou a bolinha de gude. Então oitavo turno. E a gente já começou a desvirar. Então você vai contar aí. Quantas vezes a gente vai conseguir invocar o Rá. Né. Cada vez que a gente invoca e desvira. Você conta quantas vezes a gente consegue. Vai chegar quase 25 vezes gente. É impressionante isso. Vamos lá. Bola de gude no Rá dele. Para ele usar lá a parede. Usou a parede. Zerou. Combo feito. GG. Só vai. Sinta e chora. Olha lá. Zerou. E agora a gente bate na bolinha de gude dele. Pronto. Não precisa mais usar a parede. Não precisa mais usar nada. Agora é só correr para o abraço. Ele vai usar lá. A gente vai usar cá. E a gente vai conseguir aí. Impressionante. Entre 15 a 23 invocações. Talvez até 24. Se você der muita sorte. Por que não 25? Depende muito da sua sorte. Né. Ele ainda está usando lá. A taça. Mas ele não precisa mais usar a taça. Gente. Não precisa mais fazer isso. Né. Ele usou lá para deixar a gente na adrenalina. Se ele erra agora. Usa a taça de novo. E ele erra. Era GG. A gente não ia conseguir fazer o combo. Ainda bem que ele não usou a taça de novo. Porque não precisa mais usar. Né. Ele usou. E a gente já está aqui. Quase. Quase no zero. Quase no zero. Então não precisa. Então tem que tomar cuidado aí. Eu tenho até medo de ele usar a taça de novo. Então por isso eu vou usar meu tornado agora. Usou o tornado. As cartas vai tudo. As cartas que está virada. Magia e defesa. Vai para o deck. E as cartas que estão lá no cemitério. Vem para o deck. Então vira um combo infinito. Combo infinito. A gente vai conseguir aí. Invocar o Rá. Quantas vezes a gente conseguir. Até os 50 turnos. Então isso que é o bacana aí. Então é muito eficiente. E muito tranquilo. E você não precisa ter um deck caro. Minha conta nova. Você vê aí que a gente está conseguindo aí. Pegar a esteira do Rá. Eu já consegui pegar a esteira do Rá. Então foi bem. Bem. Mas bem tranquilo mesmo. Pode contar quantas vezes a gente vai conseguir. É show da periqueta.com.br Só vai. Só vai. Só vai. Amanhã. Desvirou. Pau. Ele lá vai fazer a mesma coisa. Ele tem lá um tornado localizador. Onde ele também não vai deixar a mão dele acabar. Cara. Eu quero muito agradecer os inscritos aí do canal. Então agradeço muito a ele. Hoje realmente aí a gente veio fazer a live lá. Onde a gente ia montar o deck do canal Strange. Onde já era bastante eficiente. E por conta deles aí a gente foi adaptando o deck. E a gente chegou nesse deck que é muito eficiente gente. Mas é realmente aí uma eficiência surreal. Em pouco tempo aí a gente conseguiu a esteira. Vocês em pouco tempo vocês vão conseguir a esteira. Vocês só dependem de um amigo. Ah Fábio eu não tenho ninguém para me ajudar agora. Entra no nosso Discord. É de graça. O link está na descrição do vídeo. E através do Discord vocês vão conseguir. Beleza? Ah Fábio mas eu já sou VIP do canal. Eu tenho o seu zap. Fala no nosso grupo aí do zap. Tem muita gente no nosso grupo do zap. Muita gente que é VIP do canal. E estão querendo fazer isso. Então fala no nosso grupo. E vão pegar a esteira. Ah eu quero pegar a esteira do Gandora. Eu quero pegar muito um deck estrategicamente parecido. E vocês vão conseguir. Essa que é a beleza aí de vocês conseguirem. Beleza? Então tamo junto. Ah Fábio. Como é que faz para ser aí seu patrocinador? Gente. Muitas pessoas apoiam o canal. Querem se tornar patrocinador do canal. Agradeço muito. Para se tornar patrocinador. O link está na descrição do vídeo. A gente também sempre faz sorteio lá no nosso canal de live. Não está mais aqui no nosso canal de vídeo. Agora só em live aí. Vocês participarem da nossa live. Sempre está tendo sorteio. Inclusive a gente vai estar sorteando aí. Um videogame Xbox One. Um Playstation 4. Todas as vezes que a gente bate mil likes lá em uma live. A gente faz aí um sorteio para vocês ganharem um ticket. E toda a doação feita lá na live. Vocês ganham um ticket concorrendo ao sorteio. Então não perde tempo aí. Vocês que curtem o canal. Ativa a notificação do canal. Beleza? Ativa a notificação. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Vai no nosso canal de live. Ativa a notificação também. Assim você não perde nenhuma live. Geralmente fazemos live sempre. A tarde e a noite. Então são dois horários de live diferentes. Então participa da nossa live. Participa aí do nosso vídeo. Deixe aquele like. Compartilha. Dá força. Nosso canal aí está um pouco esfraquecido. Por conta de live que eu fazia aqui antigamente. Então por isso nossa retenção é muito baixa. Então conto aí com a participação de vocês em compartilhar nossos vídeos. Para não deixar nosso canal aí morrer. Realmente aí é muito triste um canal grande aí. Ficar com retenção baixa. Por quê? Porque a gente fazia muita live, gente. Então peço o apoio de vocês em compartilhar nossos vídeos. Você curte o canal. Não custa nada. Vai embaixo. Compartilha nos grupos do Facebook ou no Zap. Não vai custar um segundo aí. Na verdade custa um segundo. Três segundos talvez. Mas é bem rápido. Valeu? Então agradeço muito a vocês aí. Então sempre que puder e tiver novidade. Eu vou estar trazendo aí para vocês. Eu vou estar dando uma aceleradinha agora, gente. Eu acho que não precisa aqui. Eu já invoquei aqui em live a esteira dessa maneira aqui. A gente fez quatro partidas. E conseguiu a esteira porque eu já tinha invocado o Rá algumas vezes. Então vocês já deram para perceber. Toda vez que vocês tiverem para acabar o card. Você vai vir aqui e vai ativar o tornado. Você vai usar apenas dois tornado. Por quê? Quando eu ativar aqui meu segundo tornado. Vamos lá. Vou ativar aqui meu segundo tornado agora. Vocês vão perceber. O meu outro primeiro tornado. Ele vai entrar no deck. Então fica um ciclo vicioso. Você vai conseguir invocar o Rá indefinidamente. Então não tem isso de ficar com medo. Eu vou ativar aqui agora o outro tornado. Vocês vão perceber que minha mão vai toda para o deck. E o meu tornado que estava lá no cemitério. Ele vai entrar no deck. Então vai ficar um ciclo eterno. E aí você vai desvirar o Rá. Vai atacar o Rá. E vai ficar nesse ciclo. Eu não vou fazer isso até acabar. Porque eu acho que não tem necessidade. Eu acho que não precisa. Eu acho que todos até agora aqui já entenderam. Eu vou estar mostrando agora a nossa esteira de duelo. Eu vou estar finalizando aqui agora. Me rendendo. Por quê? Porque eu já desbloqueei a esteira. Inclusive desbloqueei a esteira com o Francisco em live. Valeu? Foi com ele em live que a gente conseguiu desbloquear a esteira. Vou estar mostrando aqui agora a esteira que eu peguei aqui para vocês. Vamos lá. Esteira de duelos. Vamos botar aqui a carta mágica. E nossa esteira de duelo. Linda e maravilhosa. E vamos estar mostrando agora para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu preciso pegar ela aqui. Vamos lá. Não. Já está lá. Então vamos mostrar agora aqui. Nossa esteira de duelo. Linda e maravilhosa. Para vocês. Vamos lá. Olha ele aqui. Olha que delícia. Então temos aqui a esteira. Vamos lá. E temos aqui o envelope. Cadê o envelope? O envelope a gente tem o do Melrick, né? Não tem o do Rá. Era para ter o envelope do Rá. É. Eu parei aqui para mostrar a galerinha. O envelope só tem o do Melrick, né? Não tem o do Rá. Era para ter o envelope do Rá. Não sei porque. Não tem. Está mesmo. Só a esteira mesmo. A esteira do Rá está aqui. É muito lindo. Olha. A gente vai ter aqui a esteira do Rá e o envelope. Vamos mostrar a vocês aqui rapidinho a esteira como é. Vamos aqui contra o Francisco mesmo. Vamos lá. Está com a sua esteira também, hein, Francis? Vou colocar ele. Coloca aí rapidinho aí. Vamos mostrar ele rapidinho. Vamos mostrar a vocês aí, gente. Aqui a esteira. A minha dele. A gente desbloqueou junto em live aí, beleza? A gente gravou esse vídeo no dia 18, em uma segunda-feira. Mas certamente eu vou postar ele em uma quarta-feira ou quinta. Porque está vindo o evento aí dos bons aí. Então eu vou dar prioridade ao evento do bons para depois dar prioridade nesse vídeo. Mas vai servir de qualquer jeito aí. Espero que vocês gostem aí. Vamos ver aqui a esteira aqui. Mostrar a vocês aí a nossa esteira. Olha que delícia, rapaz. Olha que delícia. Olha que delícia. Essa aí é a esteira, gente, que vocês estão vendo. Olha a esteira do Proibidão. Né? O dragão, a Lava de Rá. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu quero agradecer aí ao Francisco. Quero agradecer a vocês aí. Não esquece de deixar aquele like aí. Se inscrever no canal e compartilhar a nossa live. Nosso vídeo. Eu estou confundindo tudo que a gente acabou a live agora. Então um beijo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E aí